O Raul perguntou, você não aceitou, cague seu banquinho e saia de marzinho. O Raul da Curiosos e Curiosas, hoje eu quero fazer uma singela e simples homenagem a um dos maiores apresentadores da TV brasileira, seu Raul, Raul Gil. Filho de imigrantes espanhóis, Raul Gil, nasceu no bairro do Ipiranga e São Paulo no dia 27 de janeiro de 1938. Ele começou a trabalhar cedo, como ferante, vendendo pastéis, frutas e azeitonas. Depois foi em metalúrgica em empresas como Função Brasil e Termomecânica. Também chegou a trabalhar na empresa de transporte Londrina e na rodoviária Santa Fé. A sua paixão pela vida artística começou bem cedinho, aos 8 anos de idade. Quando foi levado pelos seus irmãos, foi assistir ao programa Clube do Papai Noel na extinta Rede Tupi. Anos mais tarde, Raul Gil iniciava a carreira artística como calouro em um programa de rádio. A primeira apresentação foi na Rádio América, no Salomão Faz Justiça, em 54. Ele foi gongado, pessoal. É isso mesmo. Foi gongado 17 vezes, mas mesmo assim, não desistiu. Em 1957, Raul Gil foi convidado a participar de um programa de televisão. Hebe Camargo era a apresentadora e o concurso chamava-se Calouros Toddy. Começava aí o reinado de vitórias de Raul. Aproveitando a boa fase, Raul Gil cantou em vários locais, como parques de diversões, circos. O trabalho era realizado por um grupo de artistas, entre eles a Dona Irã Barbosa e Maria Tereza. Humorista de destaque na época. Nesse mesmo período, participou da Caravana do Peru de Silvio Santos. No ano de 1960, nasce a sua primeira filha, Nancy Gil. Segundo o artista, ela trouxe muita sorte, porque nesse mesmo dia, ele estreou como cantor profissional no programa Alegria dos Bairros, na extinta Rádio Record, apresentado por Geraldo Blotta. Por influência dos seus pais, Raul Gil adorava cantar música casteliana, principalmente porque na época em que começou os boleros, estava em alta. Seguindo esse estilo, ele gravou oito discos de 78 rotações, três LPs e dois CDs. Além de cantar, Raul Gil sempre gostou de humor. Por conta disso, gravou muitas músicas engraçadas, como é o caso de Para Pedro e Maria Bonita. A veia humorística foi responsável por 12 anos de participações em quadros e shows humorísticos, como o Show Riso e My Fair Show, ambos pela TV Excélsio. A facilidade de Raul Gil fazer várias imitações lhe rendeu muitas oportunidades na televisão. Foram muitos troféus e boas quantias de dinheiro. Ele imitava, convencentemente, os cantores Gregório Barros, Vicente Celestino e Calbi Peixoto. Além de representar perfeitamente Mazaropi, e foi imitando que Raul Gil virou um apresentador de sucesso. Em 1967, José Vasconcelos, que apresentava um programa na extinta TV Excélsio, desistiu da função em cima da hora. Como Raul Gil trabalhava de animador numa boate, foi chamado para ser o seu substituto. A carreira do apresentador estava apenas começando. No mesmo ano, em 1967, o artista estreia o seu primeiro programa de televisão, Raul Gil Rum, pela Instinta TV Excélsio. O sucesso foi tanto que outras emissoras disputavam o animador. Nas décadas de 70 e 80, foram Bandeirantes, Tupi, SBT e Record, além da própria Excélsio. Já na década de 90, Raul Gil passou novamente pela Record e fez uma temporada também na Manchete. Por cantar, imitar, fazer humor, Raul Gil conseguiu um diferencial entre os apresentadores. Por isso é lembrado como animador e como dizem os americanos, o showman. Nessa trajetória, Raul Gil revelou vários talentos da música brasileira, como entre eles, Sidney Magal, Gretchen, Christian Ralf, Só para Contrariar, Catingueli, Simoni, Mara Maravilha, Gera Samba, o Traja Rigor e Titãs, entre muitos outros. Nesses 40 anos de profissão, Raul Gil sempre fez questão de estar próximo à sua família. Aos 21 anos de idade, ele se casou com Carmen Sanches Gil, companheira fiel até os dias de hoje e escritora. Com ela, ele tem dois filhos, Nancy, que é jornalista, Raul Gil Júnior, que é um diretor de TV. E a caçula da família Gil chama-se Raquel, filha de Nancy e xodó do avô Raul. O exemplo do pai contaminou todos os herdeiros da família. Nancy é jornalista com experiência em reportagem, assessoria de imprensa e apresentação de programas. E é também a responsável pelas áreas administrativas e financeiras da Luar Company. Raul Gil Júnior dirige o programa Raul Gil desde os 18 anos de idade. Mais recentemente, ele investiu na área musical e lidera a gravadora Luar Music. Além do programa semanal no SBT, Raul Gil trabalha em sua empresa, a Luar Company. Nela funcionam várias unidades de negócios. A produção do programa Raul Gil, a administração de licenciamento da marca, um estúdio de som para gravação de CDs, jingles, trilhas sonoras, entre outras coisas. Uma produtora de vídeo com estúdio e equipamentos próprios. É a gravadora Luar Music. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e a família Raul Gil. Valeu, galera! Fui!